Olá, seja muito bem-vindo a mais um Iluminuras, que mostra hoje dois temas específicos e atuais do universo jurídico. Novidades do direito da concorrência e a tributação do agronegócio no Brasil. Nossos convidados são o advogado Leonardo Loubé e o escritor Elvino Mendonça. Doutor em Economia, o Elvino tem dois livros publicados. O mais recente reúne 12 artigos sobre o direito da concorrência. Tudo bom, Elvino? Tudo bem, Paulo. Muito bem-vindo, Iluminuras. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, você tem boa memória, né? Lembra, inclusive, dos livros e autores que leu na infância e na adolescência, os termos, inclusive. Algebeira é um deles. Algebeira é um deles, exato. A história é essa? Eu me lembro, quando criança, do primeiro contato com os livros que eu tive, né? Foi um contato pelo colégio e foi um contato com o Machado de Assis, né? E o Machado de Assis tinha lá, tem sempre uma expressão de um português muito rebuscado e uma das expressões era algebeira. E eu entendia claramente porque meus pais são portugueses e meus pais até hoje usam. Eles sempre dizem, cuidado para o dinheiro não cair da algebeira. Então, e os meus amigos sempre perguntavam, poxa, mas o que é algebeira nessa leitura? Eu falei, rapaz, é algebeira, é bolso. Então, são lembranças muito boas desse tempo. Seus pais são? Meus pais são portugueses. De onde? Dos Açores, açorianos, né? Isso também despertou, né? O interesse em você. Exatamente, quer dizer, na verdade, o interesse surgiu pela história e pela geografia, né? Meus pais chegaram ao Brasil e meu pai sempre falava de uma ilha e eu fui visitar essa ilha. Então, comecei a ficar, quando criança, impressionado. Como é que poderia sobreviver no meio daquele oceano, né? Uma ilha com poucas pessoas. E aí eu comecei a me interessar pela leitura e foi aí que eu mergulhei na leitura da história da ilha, da geografia. Despertou muito a questão da leitura pela questão familiar. Você tem seus livros e autores preferidos? Eu tenho várias fases. Eu tenho uma paixão pela literatura brasileira e portuguesa em geral, né? Li muito, quando criança, todas as obras de Machado de Assis, Lima Barreto, depois, mais para frente, Jorge Amado. Mas, depois, fui para uma fase mais portuguesa, José Saramago, Miguel Tavares, todos eles com alguma questão histórica e alguma questão econômica e política por trás, né? Que foi o que me chamou muita atenção, tanto em Miguel Tavares quanto em José Saramago. E agora, recentemente, a literatura francesa, né? Bom, seguindo aqui esse grande leitor, né? Desde criança, também tem seus livros publicados. Eu estou com os dois aqui. O primeiro é esse, Compêndio de Direito da Concorrência, Temas de Fronteira. O que tem aqui, ouvindo? Esse livro, na verdade, ele tem todos os grandes temas que eu tive a possibilidade de trabalhar quando fui conselheiro do CAD. Então, ele é um livro que foi motivado exatamente por essa minha passagem. Então, aí, eu consigo temas de interlocking directorate, que é um tema atual, temas de fundos de investimento, temas de contratos de licenciamento, temas de comércio internacional e defesa da concorrência. Ou seja, esse livro foi elaborado em parceria com o Fábio Gomes e com a doutora Raquel e com mais, um número grande de grandes autores, ex-conselheiros e advogados, no sentido de homenagear essa minha passagem junto com os colegas aí. São temas atuais? São temas extremamente atuais e temas que foram julgados muito recentemente. Seguindo aqui, eu vi, não tem mais um livro, que é o seu livro mais recente. A interface entre regulação e concorrência na cadeia produtiva do petróleo, análises de julgados do CAD. Também sobre o CAD, mas um tema mais específico dessa vez. É, esse é um tema bem mais específico. Esse também foi organizado com o doutor Luciano Souza e com a doutora Raquel e conta com 12 artigos. Esse é um livro mais focado. Ele teve como motivação a minha passagem pelo Ministério de Minas e Energia. E a ideia dele era construir um livro que trouxesse casos importantes julgados no CAD na cadeia produtiva do petróleo. Parte de EIP, distribuição, revenda e compliance. O que a gente pode trazer desse livro de extrema relevância é a interrelação entre regulação da ANP e o CAD. É um tema caro, difícil de resolver. E um tema atual tem aí um artigo que é sobre a discussão do cartel de postos de gasolina. E um outro tema também muito importante que é a questão do compliance na indústria do petróleo. Compliance é evitar um caso de corrupção, casos irregulares. E como é que você bolou esse livro aqui, ouvindo? Você entrou em contato com as pessoas, pediu artigos, sugeriu. As pessoas vinham com suas sugestões. Como é que ele foi organizado? Esse, diferente daquele, que ele tinha mais liberdade, esse foi, junto com os outros organizadores, ele foi mais focado. Nós, por entendermos mais sobre esse setor, nós decidimos, deixamos o autor um pouco livre para dizer, olha, qual é o caso que você quer falar, mas você tem que falar sobre distribuição. Você quer falar sobre revenda, você quer falar sobre distribuição, você quer falar sobre EIP, você quer falar sobre compliance. E aí, a gente tinha um rol de casos e eles escolhiam os casos. Que sempre na liberdade, porque o autor tem que ter liberdade para escrever. Parece que está distante da gente, mas é o contrário, né? Você dá o exemplo de cartel, cartel de postos de combustível. O que mais que a gente não tem essa ideia, mas está próximo aqui de todos nós? Bom, como eu falei, é a questão do compliance, é a questão do cartel e essa questão que talvez não esteja muito próximo do público geral, mas que é a dificuldade de você implementar competências, CAD e agência, ANP, nesse ambiente. Isso gera certos conflitos, né? Então, é preciso exatamente azeitar essa relação e esse livro traz muito essa discussão. O seu artigo, aprofundando aqui um pouquinho, trouxe o quê? Esse meu artigo, em parceria com a doutora Raquel e doutor Jorge, ele traz exatamente essa dificuldade desse relacionamento entre... Dificuldade no sentido, não no sentido negativo, mas dificuldade de conversar, né? Porque o CAD, ele é competente em matéria concorrencial e a ANP, ele é competente em matéria regulatória. Então, o artigo traz uma discussão bem clara, mostrando como é que tem que ser essa sintonia fina entre um órgão e outro órgão, no sentido de produzir uma política pública que seja benéfica para toda a sociedade. Você foi conselheiro do CAD? Fui conselheiro do CAD. Qual que é o papel do CAD, Vino? O CAD tem dois mandatos. É até um mandato muito claro. Ele controla a estrutura, ou seja, as empresas se juntam e aí o CAD precisa avaliar se essa junção vai trazer prejuízos concorrenciais para a economia. Aí o CAD toma a decisão. O outro mandato do CAD diz respeito às condutas anticompetitivas. Combate a cartéis de postos de gasolina, por exemplo, né? E aí é uma coisa mais em cima de provas e tal. Então, esse é o mandato do CAD basicamente, né? O da ANP, por exemplo, da agência é regular, é manter o ambiente concorrencial dentro daquela estrutura. E isso protege, no fim das contas, as pessoas, a população. Protege a população, protege o consumidor, gera preços melhores, gera maiores quantidades, melhor qualidade de serviço, melhor qualidade de produto. Quer dizer, a concorrência, a concorrência e a regulação, a partir de medidas tomadas, você gera o benefício para a sociedade. Seguindo agora, daqui para frente, já tem dois livros aqui publicados, esse é desse ano mais recente, tem mais projetos aí para frente? É, nós já temos um projeto que já está até na rua, que é um projeto agora, também pegando parte de concorrência, regulação, mas não só isso, na indústria de mineração. Então, lá a gente tem, se debruça sobre como é que é a regulação nesse setor, como é que é a concorrência nesse setor, como é que é a parte ambiental desse setor. Então, eu acho que daqui a um ano a gente está saindo com um novo livro aí. O direito da concorrência não é tão falado como outros ramos do direito. É um ramo importante, você aconselha, você que não é advogado, mas fez parte da carreira nessa área, não é isso? Exatamente. O direito econômico, o direito da concorrência, ele é algo muito novo no Brasil. Em que pese o CAD ter sido criado, a primeira lei que a gente tem mais notícia tenha sido criada em 1930, alguma coisa, e depois em 1962 o CAD ter sido criado, ela só ganhou efetividade em 1994 e mais agora em 2011. Então, é um tema ainda novo a concorrência. Mas o direito da concorrência, o direito econômico é fundamental, né? Porque o direito da concorrência, o direito econômico é que vai possibilitar o benefício para a sociedade no final, né? Porque tudo é concorrência. Você falava lá atrás de literatura brasileira, portuguesa, francesa, você está na fase de literatura francesa hoje, não é isso? É, eu na verdade acabei já a literatura francesa e agora fiz uma viagem recente pelo Caribe e aí deu uma mergulhada lá na história do Caribe, né? Sobre os piratas e tal. Mas eu vou voltar para a literatura francesa porque a literatura francesa realmente é encantadora. Ainda preciso finalizá-la. Quer dizer, finalizar não, né? Você aprofundar mais ali. Você falava isso, né? Nossos interesses vão variando, né? A gente viaja, quer se aprofundar naquilo. Ver um documentário ou alguma outra coisa, quer se aprofundar, ler um pouco mais aquilo. Como é que você define suas leituras, suas próximas leituras? Pois é, as minhas leituras, elas estão muito motivadas com as minhas viagens, né? Como eu disse, fiz essa leitura sobre o Caribe, história do Caribe, durante a viagem, né? Para entender, para poder mergulhar um pouco na cultura daquilo que nós vimos. Fiz uma viagem para Angola, passei 12 dias em Angola, li também um livro de Angola. Para mim, a leitura está muito associada com o meu dia a dia, com aquilo que eu vivencio, né? Aquilo que eu estou sentindo no momento, tá certo? Então, agora eu não escolho, né? Ele surge, ele surge assim. Ele aparece. Nesse contexto, você não compra livros e guarda. Eu até faço isso por conta daquele negócio que eu... Por conta daquele hábito que eu digo que quando eu começo a ler um livro, eu, do autor, eu compro os três para frente. Né? Então, eu tenho alguns livros que eu não li e ainda estão lá para ler. Mas, em geral, a leitura, ela é muito assim, o momento, né? Para terminar, Elvino, existe uma história curiosa aí sua. Você quase foi açougueiro, não é isso? Quase fui açougueiro. É. Na verdade, essa história é interessante, porque meus pais... Família de açougueiros, imigrantes portugueses. E eu cheguei para o meu pai, tinha uns 14, 15 anos, e disse... Pai, eu vou ser açougueiro com o senhor, eu vou continuar a vida aqui de açougueiro. Meu pai disse, de jeito nenhum. Eu não tive a capacidade, o privilégio de estudar. Você vai estudar. Depois que você estudar tudo o que você quiser, se você quiser ser açougueiro, você será. Boa história. Elvino é isso. Muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras, para que a gente conhecesse um pouco mais a sua história e também aqui do direito da concorrência. Foi um prazer. Ok, muito obrigado. Foi um prazer imenso participar do programa. Bom, isso foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente fala mais sobre literatura. E o intervalo é curtinho. Até já. O Iluminuras já está de volta. Eu converso neste segundo bloco com o advogado Leonardo Loubet, que está aqui comigo. Tudo bem, Leonardo? Bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Bom, seu livro está aqui. A gente fala sobre ele, mas antes, uma curiosidade, né? Ele é fruto da sua dissertação de mestrado. Tem como base a tributação do agronegócio. Agora, apesar de o agronegócio ser o carro-chefe da economia brasileira, ou um dos pontos principais, existe pouca bibliografia específica. Foi um desafio? Paulo, sem sombra de dúvidas, foi um grande desafio. Esse trabalho é fruto, como você mencionou, das minhas pesquisas acadêmicas na área tributária, no meu mestrado realizado na PUC de São Paulo. E quando eu me deparei com o momento crucial do mestrado, que é escrever o trabalho final, a dissertação, em razão das minhas origens, da minha localização, da minha cidade de origem, do meu estado de origem, eu percebi, me despertou o interesse em escrever sobre o agronegócio. E aí me deparei com um desafio muito grande, que foi a constatação da existência até então de poucos textos mais aprofundados, especificamente sobre a tributação no agronegócio. Já existiam, e sem sombra de dúvida existem vários textos excelentes, muito bons, sobre o agronegócio, mas eu senti a falta de uma obra que conseguisse reunir em um único livro os principais aspectos do agronegócio. Você é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exatamente. E a sua família é do direito, é do agronegócio, foi isso que despertou? Na verdade, toda a minha família é do direito, o meu pai também é advogado, foi magistrado, a minha mãe também é advogada e professora universitária, meu irmão é promotor de justiça, e por conta das atividades profissionais no escritório, acabava que, no meu caso específico, a gente tinha uma demanda na área rural, de empresas, enfim, de produtores, pessoas físicas também. Então, eu acho que o grande mérito, se é que há algum nessa obra, foi tentar reunir uma experiência prática que eu já vivia e que já vivenciava com um embasamento teórico, com um aprofundamento doutrinário. Eu acho que esse foi o meu grande desafio nessa obra. Vou puxar o livro aqui, Tributação Federal no Agronegócio, um baita livro aqui, um livro de fôlego. O que você traz, então, aqui especificamente agora, Leonardo? Olha, Paulo, quando eu me propus a escrever esse texto, eu fui orientado pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que é, sem sombra de dúvida, uma sumidade no direito tributário brasileiro, de ontem e de hoje e certamente de amanhã. E o professor Paulo sempre me deixou muito à vontade para aprofundar na pesquisa e para realmente encarar o desafio. O que eu procurei fazer? Procurei fazer, basicamente, dois recortes, dois recortes metodológicos, que a gente chama. O primeiro deles é examinar a tributação do agronegócio a partir da perspectiva exclusivamente jurídica e não econômica, social ou política. Então, esse era um marco importante no desenvolvimento da obra. E o segundo desafio, o segundo recorte foi reunir os tributos federais. Mas, porque há outros tributos que incidem sobre o agronegócio, como, por exemplo, o ICMS, mas se eu partisse para esse campo também, aí eu acho que provavelmente eu não estaria aqui, já estaria esgotado, como de fato fiquei à época na conclusão desse trabalho. Então, foram esses dois recortes e, a partir daí, eu procurei examinar os principais tributos federais em incidência na atividade rural. Agora, com pouca bibliografia específica, como é que você desenvolveu? Olha, Paulo, eu procurei, acho que qualquer trabalho acadêmico, qualquer texto, eu acredito muito nisso, parte necessariamente do autor usar todo o tempo necessário para estruturar um bom sumário, uma boa ordem hierarquizada, uma boa ordem lógica dos temas que ele pretende enfrentar. Então, diante disso, o que eu busquei fazer foi identificar em cada tributo, em cada especificidade desses tributos, os problemas mais importantes, lembrando que vários desses problemas, eles são comuns a outras atividades também. Então, o que eu fiz? Eu procurei trazer esses questionamentos, esses debates, e há vários deles em aberto ainda, inclusive no Supremo Tribunal Federal, enfocando, dando uma análise, um enfoque específico para a atividade rural. Então, a partir daí, eu procurei desenvolver esse trabalho dentro dessa lógica, ou seja, tentando aliar o que já existia de boa doutrina, de boa literatura, com os precedentes dos tribunais. Então, foi dessa maneira que eu procurei desenvolver o trabalho. E tem novidade, né? O Fundo Rural, por exemplo, teve mudança recentemente. É, na verdade, nesse trabalho, se você me permite, eu trato, são oito capítulos tratados, ou seja, eu procurei aglutinar em uma única obra os principais tributos que incidem. O meu intuito principal foi contribuir para a evolução do direito tributário brasileiro. Eu acho que qualquer autor que se debruça com seriedade a escrever uma obra, ele percebe que, no fundo, nós somos muito poucos, nós não somos nada, o conhecimento não se esgota. Então, é quase que um paradoxo, quanto mais você procura se aprofundar sobre um tema, mais aflito você fica ao perceber que você deixou outras questões relevantes de fora. Então, o intuito do livro foi propiciar aos leitores, à comunidade em geral, não só a comunidade jurídica, enfim, a todos que lidam com o agronegócio, propiciar uma abordagem técnica aprofundada e, de alguma maneira, se eu puder, contribuir para a construção sólida da jurisprudência do meu país. É um livro, é uma espécie de manual ou não é mais denso mesmo? Olha, eu não diria que é um manual, porque o intuito dos manuais é proporcionar ao leitor uma abordagem mais panorâmica do tema tratado. O que eu fiz foi associar tributos que são complexos, como o imposto sobre a renda, como as contribuições previdenciárias, a várias obras sobre imposto de renda, sobre ITR, enfim. Mas eu procurei dar um enfoque pensando sempre na atividade rural, na atividade da pessoa física, do produtor rural pessoa física e da pessoa jurídica. Porque hoje, na verdade, a realidade é que no Brasil o agronegócio deixou de ser aquela atividade rural, lá dos idos da década de 50, de 60, do sujeito individualmente lá na sua propriedade rural. Hoje, nós temos verdadeiras empresas rurais, inclusive, e eu tenho percebido isso nas minhas viagens que tenho feito, enfim, por vários estados, inclusive empresas familiares. Hoje, a propriedade rural, a fazenda da família deixou de ser apenas um imóvel. Pelo contrário, aquele não é só o ganha-pão, aquele é um investimento de gerações. Então, é evidente que o investimento dessa monta precisa ter um acompanhamento e precisa ter uma abordagem muito séria, muito criteriosa. Afinal, é fruto de um trabalho de anos de famílias, né? Você homenageava aqui o professor Paulo de Barros Carvalho, que faz o prefácio aqui do livro. Quem mais, no direito e na literatura, de forma geral, te encanta, Leonardo? Fugindo agora um pouquinho do livro. Eu acredito muito que o gosto pela leitura vem do berço, vem de quando criança. Minha mãe sempre foi professora, antes mesmo da área jurídica, ela já era professora no ensino médio, enfim, à época nem se dizia ensino médio. Então, isso é evidente que me influenciou muito. E tem uma pessoa que me influenciou muito também, que foi meu irmão mais velho, porque meu irmão, desde criança, e meu pai sempre incentivou a gente a ler revistas em quadrinhos, os famosos gibis. Eu acho que essa foi uma forma de despertar o interesse pela leitura. E com o tempo, evidentemente, você vai crescendo, o seu gosto literário vai mudando também, né? Eu, particularmente, gosto bastante de textos sobre história. É algo que me interessa bastante. Eu sempre procuro acompanhar. Uma curiosidade sobre o livro aqui. Você concluiu o seu mestrado, mas demorou a publicar, porque foi esgotado, não foi isso? Eu estava lendo um livro, para preparar aula, enfim, um livro já antigo, de 1981, que é do professor Roque Carrasa, que é outro tributarista de mão cheia. E nesse livro, no prefácio desse livro, o professor Geraldo Ataliba, que foi o mestre de todos nós também, dizia que aquele livro do professor Roque Carrasa era fruto da tese de doutorado dele e que ele levou três anos, depois de defender a tese, e para poder absorver as críticas construtivas da banca examinadora, a submetê-la à publicação. O processo que aconteceu comigo, veja, não estou longe de mim, me comparar à grandeza desses nove, mas o processo que aconteceu comigo foi mais ou menos parecido. Eu, assim que concluir o trabalho, e quem se dedica a um livro sabe, a um trabalho acadêmico sabe o quanto é estafante, porque quem se dedica com seriedade tem que mergulhar mesmo na pesquisa, no enfrentamento de todos os problemas teóricos. Esse texto que hoje eu vejo aqui foi fruto de muitas madrugadas, muitas noites, muitos finais de semana, e isso é quem é da atividade sabe que é assim mesmo. Então, o que aconteceu comigo foi algo parecido. Eu levei cinco anos para escrever e mais cinco anos, confesso para você, para criar coragem, para revisar todo o texto, atualizá-lo, aperfeiçoá-lo, ajustá-lo do jeito que eu achava que tinha que ficar o texto final. Claro que o texto, o livro, depois que publicado, já não pertence mais ao autor. As críticas fatalmente vão surgindo, as observações construtivas vão surgindo, e a partir daí o livro ganha sua própria vida. Bom, está aqui o livro, Tributação Federal no Agronegócio, primeira edição já esgotada, partindo para a segunda. Boa sorte aí para você, Leonardo. Muito obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. Uma boa conversa. Obrigado. Bom, e assim a gente termina mais este Iluminuras. Eu agradeço a você também pela participação aqui hoje. Se você quiser rever este programa, acesse aí tvjustiça.jus.br Para mandar um e-mail para a gente, o endereço é iluminuras.stf.jus.br E até a semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho